Na sua, Regis. Aê. Aê. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Próximo, Regis. Aê, aê, Regis. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Sina. Tranquilo, Regis, tranquilo. Calma. Três a zero, pai. Três a zero, duas juntas. Não. Patrícia, patrícia... Apóximo. Mat accepted... Patrícia, patrícia... Ant reciínio, patrícia... Patrícia, patrícia... Querida, patrícia. Você volta, patrícia, patrícia. Aqui Terra. Calma, calma, tranquilo, né? Passa para o outro lado, né? Pula a cabeça e passa para o outro lado. Pula a cabeça e passa para o outro lado. E o extremismo, né? Tem mais de kick-pop meninão. O atchou de que lula, gente. Né? Não é? É bem, gente. Aê, aê. Pula a cabeça e passa para o outro lado. Lula a cabeça e passa para o outro lado. Lula a cabeça e passa para o outro lado. Lula a cabeça e passa para o outro lado. Para o outro lado, né? Com nível, hein? E a31 é, dealing com a cadeia. Lula a cabeça e passa para o outro lado. A gente é igual. E aí, vocês, por favor, eu tenho a TV aqui, e eu tenho o mic. A TV, ou a TV está desligada? Só a TV. A TV está desligada, e eu tenho a TV. A TV está desligada. A TV está desligada. A TV está desligada. A TV está desligada. Boa! Stay happy, Gino. Keep him on the side. Boa! Again, Gino. Again, again, again. Leak the hook again. Vira o quadril. Vira o quadril. Again, Gino. Cross face. Again, Gino. Don't stop, Gino. Get the angle. No dog try. When you sweep, you have to control his hip, Gino. I never try to control. Put his knee on the side again. Yes, yes, yes. He's been back here. You're nice. Get the hook, Gino. Boa! Um minuto. Vamos finalizar. Pega. Pega. Pega aí. Tá em casa, amor. Pega, pega. Pega. Boa! Correta! 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 Correta!